Galerinha do Youtube, beleza? Mostrar para vocês hoje como você faz o seu próprio muro Aqui em casa eu estou, não é construindo, eu estou reformando O muro aqui rachou todo Agora eu vou derrubar ele, como eu já comecei ali E vou levantar outro Levantar outro aí, os blocos já chegaram aqui Por que eu vou usar esse bloco maior? Além dele aqui, ele ser maior, rende o serviço E ele também é mais linheiro do que o outro, é mais aprumado do que o outro Esse outro que nós trabalha aqui pequeno Aqui na região nossa, no norte de Minas, ele é muito selado Então aquele ali é mais um pouco aprumadinho O serviço fica mais bonito Então aqui pessoal, já estou derrubando aqui E vou levantar outro aqui O portão aqui vai ser aqui mesmo Mas o que eu vou fazer? Essa rampa aqui vai sair daqui Vou tirar essa rampa e vou colocar a rampa no próprio terreno Dentro do jardim aí Aí está o jardim pequenininho Mas bem feitinho aí Então pessoal, é isso aí Eu vou estar falando passo a passo para vocês como fazer Daqui a pouco eu vou cortar essa viga aqui Que ela não sai daqui fácil Vou cortar essa coluna aqui Então é isso aí pessoal Daqui a pouco nós voltamos com mais vídeo Então é isso aí